E é uma pena que eu só fui descobrir isso hoje, devido à quantidade de pessoas me chamando, eu falei, não é possível, porque quando uma pessoa chama duas, três, eu nem dou bola. Mas quando é uma quantidade imensa de pessoas chamando, tem coisa errada na praça. E aí hoje eu fui atrás pra saber o porquê que muitas pessoas que têm um score maravilhoso não conseguem ter crédito. Gente, eu falei com quatro bancos. Os quatro bancos unânime. Unânime. Eu poderia até mostrar o áudio pra vocês ouvirem aqui. E eu trago isso pra vocês, porque às vezes muitos de vocês querem ter crédito na praça e vocês não sabem. Leandro, eu tenho um score bom, meu nome tá limpo, eu não tenho excesso de consultas, eu não estou endividado, mas aquele banco não me dá crédito. Vamos lá. Meus amigos, o que aconteceu hoje foi assim, surreal. Então eu vou trazer alguns números pra vocês aí, o que aconteceu hoje e tá acontecendo. Talvez você seja uma dessas pessoas que foram aferidas referente ao que eu vou falar aqui agora. Pois bem. O mercado, ele está bem aquecido, né? Perante a situação que nós estamos vivendo hoje, ele tá bem aquecido. No entanto, as pessoas estão comprando e se endividando de uma forma surreal. Logicamente, se eu tenho crédito, eu tenho cartão, eu tenho cheque especial, eu tenho empréstimo, eu tenho linhas de crédito, eu estou usando a todo vapor. E isso acontece quando a gente não tem aquele equilíbrio financeiro. Pois bem, só pra vocês terem ideia, hoje, o Santander Arrodo cancelou contas Arrodo. O Santander hoje reduziu o limite em massa dos seus clientes. Apenas um cliente teve três cartões reduzidos. Coisa assim surreal. Vou mostrar pra vocês um dos casos aqui, pra que vocês vejam o Santander sobre essa situação aqui. Deixa eu mostrar pra vocês algum dos casos. Olha isso daqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver isso aqui, vocês não vão acreditar. Apenas um cliente perdeu três cartões. Santander Maria, no momento para apoiar a sua saúde financeira, o limite de crédito, seu cartão final 9454, será ajustado pra 675 reais. Esse cartão tinha 20 mil de limite. Santander Maria, neste momento, para apoiar a sua saúde financeira, o limite do seu cartão de crédito final será ajustado para 6.040. Esse cartão tinha 40 mil de limite. Santander Maria, neste momento, para apoiar a sua vida financeira, o seu limite será reajustado pra 1.110. 1.110, tinha 20 mil de limite. Esse é um dos casos. Os demais aí também, assim, cada coisa que chegou pra gente aqui, loucura, tá? Esse é um dos problemas, tá? Deixa eu pegar com vocês um caso, alguns casos que nós ouvimos hoje, referente a alguns gerentes, tá? Bem, muitos de nós temos o hábito, eu mesmo, já falei várias vezes, para que vocês denunciem no Consumo do Ervando Gov, denunciem no Banco Central. Hoje eu postei isso de manhãzinha, por volta de umas 10 e meia da manhã, eu postei isso para os membros black do canal, referente o que está acontecendo com a gente. Sem que a gente saiba, está acontecendo isso. Muitos de nós não sabemos o porquê que nós não temos crédito, já que o meu score é maravilhoso, o meu score, ele é ótimo, o meu score é alto, né? O banco, ele não informa o motivo do porquê que o meu score não está sendo aprovado, né? Eu tenho um score alto, eu tenho limite alto, e acabo, mesmo assim, com esse score alto, limite alto, eu não consigo ser aprovado no crédito. Mais ou menos, eu vou mostrar para vocês o Edinho, o score do Edinho. Esse daqui é o score do Edinho no Serasa. Qualquer um que olha aqui, fala, nossa, que score maravilhoso, olha que beleza, né? Pode ver, ó. Olha que score maravilhoso, seu score está excelente. Pode ver aí, ó. Está vendo? Premium, um luxo, né? Esse é o score do Edinho pelo Serasa. E por que o Edinho não consegue crédito na praça, né? Porque o score do Edinho, perante ao mercado, está deteriorado. Só que, além disso, pode haver outras coisas mais, como, por exemplo, alguma reclamação que ele fez no Banco Central, alguma denúncia que ele fez de algum banco, e eles ter colocado uma restrição no Edinho. O Edinho, com esse score maravilhoso, poderia ter tudo. E, na verdade, às vezes não consegue nada, em alguns lugares. E isso que aconteceu com o Edinho, de ter um score maior, o score do Edinho é melhor que o meu. O meu score é 600 e pouco, o do Edinho é quase mil. O score do Edinho é maravilhoso. Então, você pega o score do Edinho, maravilhoso. 9,53 de mil. E o que nós descobrimos hoje que os bancos estão fazendo? O Clóvis já falou que já sabia disso, já tinha alertado sobre isso, como advogado. E aí, hoje, eu fui atrás para saber o porquê que muitas pessoas que têm o score maravilhoso não conseguem ter crédito. Gente, eu falei com quatro bancos. Os quatro bancos unânime. Os unânime. Eu poderia até mostrar o áudio para vocês ouvirem aqui. Só que como vocês têm contato, então é melhor não fazer isso. Bem, quando você abre uma reclamação no Banco Central, contra o banco, já era para você. A maioria das pessoas que abrem reclamação no Banco Central, eu descobri hoje que o banco coloca um apontamento na sua conta. Então, por exemplo, fulano de tal reclamou porque não aumenta limite tal, tal, tal no Banco Central. O Banco Central dá um prazo para o banco para responder. Penaliza o banco. Vocês sabem que tem uma nota que o Banco Central dá para os bancos. basta isso para você ter a punição pelo banco internamente. Hoje, alguns membros do canal tentaram fazer transferência da sua cidade X para a cidade Y e o gerente falou o seguinte para ele. Eu não consigo transferir você. Tem alguma coisa que barra na hora do transferir. Eu não sei qual é. E esses membros vieram falar comigo e eu fui atrás da informação. O gerente falou, Leandro, eu não posso falar para ele. Mas nem para você eu poderia falar. No entanto, ele abriu reclamação no Banco Central. O banco colocou uma punição para ele interno. Esse cara não tem mais limite, não tem crédito enquanto o banco não tirar aquela punição. E o banco vai tirar? Vai tirar nada. O banco não vai tirar nada. Algumas pessoas falando aconteceu isso comigo. Olha o pessoal falando aconteceu isso comigo. Fábio Antônio Furlan. Outro caso que está acontecendo muito. Sabe aquela Hot Milhas? Aquela empresa de Hot Milhas? Então, a Hot Milhas quando você reclama deles no reclama reclame aqui ou no consumidor.gov reclama uma vez tenta vender de novo milhas para Hot Milhas. nunca mais você vende milhas para eles. Eles colocam uma lista negra você dentro da Hot Milhas. A Hot Milhas fazendo isso com os clientes. A Hot Milhas. E eu eu tinha uma visão referente a isso mas não ampla como hoje eu tive. Devido a quantidade de membros tentando fazer transferência para o gerente X gerente Y todos os gerentes unânimos. Eu não consigo transferir esse cara porque ele abriu uma reclamação do Banco Central. Só que às vezes o gerente não vai falar isso para você porque ele não pode fazer isso. Nós estamos sendo punidos porque eu denunciei o banco. O banco não pode fazer isso. Mas estão fazendo. E eu trago isso para vocês porque às vezes muitos de vocês querem ter crédito na praça e vocês não sabem. Leandro, eu tenho um score bom meu nome está limpo eu não tenho excesso de consultas eu não estou endividado mas aquele banco não me dá crédito. se em algum momento você abrir uma denúncia contra o banco no Banco Central você pode estar sendo penalizado por isso. E podem ver aqui na live muitas pessoas estão na mesma situação. E é uma pena que eu só fui descobrir isso hoje devido à quantidade de pessoas me chamando eu falei não é possível porque quando uma pessoa chama duas, três eu nem dou bola. Mas quando é uma quantidade imensa de pessoas chamando tem coisa errada na praça e aí você vai confiar em quem? No banco ou no cliente que está falando isso? Muitas vezes a gente confia no banco mas nesses casos não é verdade. A quantidade de pessoas hoje que eu vi tentando fazer transferência de banco e não conseguiram é justamente por causa do apontamento que eles fizeram com denúncia ao Banco Central. Então se você tenta, 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 tenta ter crédito naquele banco e não consegue e se você passou por isso denunciou no Banco Central você pode ser uma vítima referente ao que está acontecendo aqui agora. Sugestão hoje a partir de agora minha não abra denúncia no Banco Central abra no consumidor.gov e no reclame aqui mas não faça Banco Central. Boa noite.